Quando eu acordei hoje de manhã, eu tava desesperada pra voltar pra casa e totalmente arrependida de ter topado fazer esse desafio. Mas aí, depois que o sol saiu e eu peguei umas boas ondas, eu repensei. Não é fácil. Vai passar muito frio lá já. E aí, depois de uma noite master bem dormida, bora fazer aquele surfizinho. Já que não rolou o surf lá, né? Porque, meu, gente, mal terrengue. Resultado final, estou com a bunda toda pitada de mosquito. Dois cortes no pé. E se você ficou curioso pra entender o que a gente tá fazendo nesse vlog, primeiramente eu quero começar dizendo Oi, eu sou a Bruna e se você ainda não me conhece, eu crio vlogs diferentes aqui pro YouTube. E em 2024 eu criei uma lista bem louca de metas que eu queria realizar. Eu já fiz três delas e os vlogs já estão aqui, mas eu confesso pra vocês que eu jamais imaginei que essa quarta meta ia ser tão difícil assim de cumprir. A meta era sair aqui de casa, ir até um ponto remoto da praia que se chega apenas com duas horas de caminhada ou de barco. Fazer um acampamento selvagem, sem barracas, sem aquelas coisas prontas que a gente compra nas lojas. E no dia seguinte, pela manhã, a gente queria acordar e pegar altas ondas, né, de frente pro pico. Claro que nada aconteceu como a gente esperava, então você vai ter que assistir esse vlog pra entender quais lições a gente aprendeu. Coisinho difícil, hein, mas valeu. É muito engraçado, ontem a gente veio surfar totalmente com expectativa zero. Era já meio de pouco passado e a gente pegou altas ondas e eu achei que hoje o mar ia estar igual. Mas depois daquela ventaca de ontem à noite, tava mais balançado e pelo vento que deu, achei que o mar tava bom até. É, acho que valeu a queda. Valeu, só foi difícil encontrar umas boas. Quando eu acordei o dia de manhã, eu tava desesperada, mas eu não tava conseguindo controlar. Eu tava extremamente irritada e com vontade de vir pra casa. Eu repensei e tive um insight que fez todo sentido pra essa aventura. Comecei a relembrar os momentos difíceis que a gente passou, mas também todas as risadas que a gente deu. A Bruna pediu pra mim dar um pulo aqui pra ver se eu consigo uma lona. A gente tá entrando nessa loucura aí de fazer um acampamento agora à noite. Lá na Boca da Barra, uns amigos nossos vão passar aqui na lagoa pra pegar a gente de barco e a gente vai pra lá. Tem que se virar com o que tem lá. Cara, eu quero ver esse vídeo. Esse vídeo vai ser top. É, eu também quero ver esse vídeo. Vamos ver se a gente vai conseguir concluir esse feito, né. Tentar montar um abrigo pra dormir lá e tentar pegar um nascer do sol massa e talvez até fazer um surfzinho de manhã cedo. Bom, a notícia não é muito satisfatória. Não tinha lona que a gente precisava, então a gente vai ter que voltar pra casa, pular outra ideia. O filme Tubarão, cara, ele pega a pessoa fora da água, assim, lá na areia. Ai! Claro, novo. O monstro já tá vendo a Bruna. Aí o outro. Meu Deus, o que que aconteceu? Cara, muito show. O que que foi? A Bruna. É um mosquito. Um dia eu quero fazer isso aí que vocês vão fazer. Tô fazendo aqui o meu 5 aizinho, mas não é pra ir dormir, não. A gente tá indo fazer uma das minhas 10 metas diferentonas pra 2024. E essa era pra ser a quinta meta, porque ela é uma meta bem difícil. Mas, como tudo acontece, um piscar de olhos e, repentinamente, decidimos ir fazer hoje. Então, fiquem com uma das metas mais desafiadoras que eu já tive nos últimos anos. O desafio de hoje vai ser... Vamos acampar no meio da praia, no mato. Se a gente fosse a pé, com todo o equipamento e tal, a gente ia levar, no mínimo, aí umas duas horas de caminhada. Então, a gente vai com alguns amigos, vamos de barco pela lagoa. Mas, tem uma coisa que vocês vão descobrir logo, logo. O principal empecilho desse acampamento. E a principal dificuldade desse acampamento é porque a gente não tem barraca, colchão, saco de dormir... Bom, basicamente, eu acho que a gente não tem nada dos equipamentos essenciais pra um acampamento. Então, nós vamos fazer um acampamento totalmente selvagem, com coisas que a gente tá enjambrando aqui em casa pra levar e com o que a gente achar lá na praia. E, claro, vamos contar também com a força-tarefa dos nossos amigos que vão junto pra ajudar. A gente não tem absolutamente nada pra fazer esse acampamento, né? Mas, eu julgo que uma das coisas mais importantes pra qualquer rolê na natureza que você vai fazer é repelente. Vamos aos itens de sobrevivência que eu aprendi assistindo largados e pelados. Nunca assisti largados e pelados. Tô levando também papel higiênico, o repelente que eu já falei pra vocês, uma meiona pra não passar frio e, claro, as coisas pro surf de amanhã, né, galera? Vocês não acharam que eu ia até esse lugar passar todo esse perrengue pra não ter uma recompensa, né? Nem tá tão frio assim, mas a gente tá tudo encasacado. Botei uma corta-vento, tô com aquelas lycra bem estilo pescador por baixo, uma calça bastante repelente porque essa é, acho que, a única certeza que a gente tem. E a gente fez uns sanduichinhos também pra tomar café da manhã. Bem cedo amanhã. Ai, eu tô muito ansiosa já. Galera, agora são 15 pras 10 da noite, nosso amigo tá vindo buscar a gente aqui no porto e entrou um vento suor muito forte. O Luiz já tá morrendo de medo, tá querendo desistir, mas... Eu também. Eu não quero, gente, eu tô super empolgada pra fazer. A galera já tá lá desde as 4 da tarde montando o acampamento, eu acho que eu vou chegar lá e vai tá, assim, aquele acampamento de 5 estrelas. Gente, ele tá muito nervoso, eu preciso acalmar esse homem. Ele tá desesperado, enfim, a gente tá levando a pranchinha, o vento suor tá comendo, mas amanhã vai ter altas ondas pra gente acordar e surfar a zero hora. Vamos, cara, vamos, vamos, que eu tô que nem um burro de carga lá fora, vamos? Ai, meu Deus. Vamos ver na parte do vídeo. Segundo o Luiz, a galera já tá lá esperando nós, então bora apertar o passo. E já tá puto comigo já, meu Deus. Galera, nem eu acredito nas coisas que eu invento. Ainda bem que dessa vez eu não tô sozinha, tem mais um bando de louco junto comigo. Ai, essa é a parte boa. Mas confesso que eu não tava esperando esse vento suor forte agora, não. Bora lá. Tá vendo ele? Não, até agora não. Então vamos esperar, daqui a pouco eu acho que eles chegam aqui. Tá muito mais forte o vento do que eu imaginava. Sim, nem tava previsto esse vento aí, né? Como sempre, zonas de transição. Cara, eu vou ligar pra ele, porque já é 10 horas, a gente combinou de 9h30 tá aqui pra sair de barco. E até agora nada, só se eles não é um outro porto que a gente não sabe. Tu quer que a gente te espere ali no deck ou a gente pode ficar aqui? A maré tá cheia já. Espero que o barco dele seja grande. Sim, eu acho que pra gente subir é melhor no deck. É, eu acho que no deck é melhor também, mas eu vou esperar ele mesmo. O que que tu acha de a gente ir no deck, esperar lá na ponta do deck e quando estiver chegando a gente acende a lanterna do celular pra sinalizar e... Eu acho uma boa, mas eu tô com medo, porque eu acho que vai demorar um pouco ainda. Eles vão passar pra buscar umas cadeiras pra levar e aí a gente vai passar muito frio lá já. Quanto mais perto do mar, mais vento, né? Tamo aqui na expectativa, esperando o barco passar pra não pegar a gente. Desafio é grande, porque o vento tá bem forte. É, na verdade eles tão com barraca, né? A gente tá indo só com a cara e com a coragem. A gente tá levando um colchãozinho, mas... E uma rede e algumas coisas pra tentar montar uma barraca que tem lá. E eu não sei como é que vai ser isso, gente. Eu tô super apreensiva, porque antes desse vento eu tava super tranquila. Achei que as coisas iam ser bem fáceis de ser feitas. Com duas cangas a gente ia fazer uma tenda, mas com o vento forte desse jeito... Complicado. Complicado. Complicado, né? Eu tô voltando ali em casa pra tomar mais um copão de água, porque eu tô morrendo de sede. E aí eu vou... Vou trollar os meus pais, vou dizer pra eles que deu uma merda. Só pra ver a cara deles. E depois eu vou pegar a água e voltar pra lá, porque eu acho que nosso amigo vai demorar um tempinho. Cara, deu ruim? O quê? O barco virou. Tá louca? Era um macabã. O macabã... O Luiz tá lá tentando ajudar eles. Eu preciso da tua ajuda. É uma piada, engraçadinho. Tu já desistiu. Tô piando. O que que tu... Fala. Eu vim tomar água. O que vocês tão esperando ainda? Cara, acho que eu nunca mais faço uma trollagem dessa com os meus pais. Me deu dozinho. Meu pai tava mó preocupado. Mas olha, eu confesso pra vocês que eu tô com muita vontade de abandonar, claro que eu deixaram. Chegaram. Os maluco já são, porque é hora de atraso. Eu deixo a galera. Eu desejo a sorte. Acho que é melhor deles ir pra trás, pra deles virem aqui no bico. Virem aqui no bico, pra trás. Vamos tentar passar por trás. Aí o mundo se vê lá atrás. Lá atrás, cabine. Fica aí. Eu fico aqui no bico, só a gente quiser. Tá. Bora! Que amor, meu amor, galera. Essa é uma desacada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, nós vamos bater! Chegar até a Boca da Barra com esse vento e essas condições de navegação no escuro era o primeiro de uma série de desafios que a gente passaria. E o Emanuel, nosso amigo marinheiro, é filho de uma família bem antiga de pescadores aqui da Barra. E vocês já podem imaginar que, durante o trajeto, ele foi contando várias lendas que a gente nem sabia que existiam. Meu que... Tá seco, velho! Cara, e agora? Aqui tá treinando. Porça, mano! Porça, mano! Porça, mano! Olha o marinheiro na água pra tirar o barro! Caraca! Ele falou lá! Vai desafolar! O mano invadiu, olhando! Porra! 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 Como eu sempre falo pra vocês, o fundo dessa lagoa é sempre um mistério. Dessa vez, nós também não escapamos. Encalhamos e o Emanuel teve que empurrar o barco. O motor, ele não tava subindo. Por isso, foi um pouco mais difícil. Mas agora, o desafio é a gente tentar pra cá sem fazer todo mundo ficar molhado, né? Porque tá mal a friaca, nós estamos tudo de calça. A maré tá cheia. Então, a gente tá tentando chegar ali. O motor tá estragado. Pô, cara, eu tô com medo, mano. Parece que esse barco vai virar. Vai, mas a gente tá quase lá na ponta. Ficou? É isso aí! Só cuida pra não estar na minha frente, né? Com esse jeito. Primeiro ponto. Estou quase não me arrependendo de ter vindo, porque tá todo mundo com o acampamento montado. Só a gente não tem pra lá. Então, agora a gente vai tentar ir na praia achar um suspal pra ver se a gente consegue enjambrar alguma coisa carrete que a gente trouxe. Tô começando a me arrepender dessas loucuras que eu faço. Vamos, vamos lá pra eu achar umas coisas. Música Esses dois aí. Esses dois aqui pra ver o que dá de fazer. Se precisar eu volto um pra buscar mais. Duas histórias. E eu vou levar esse aqui. O que nós achávamos que ia ser o principal desafio começou. Começamos a montar a nossa barraca e a dificuldade principal foi que não tinha luz. Mesmo com a fogueira, ainda assim era complicado a gente se deslocar porque a gente também não tinha levado lanterna. Mas, foi super divertido e já começou aquela vibe porque todo mundo tava nessa função. Cada um com o seu perrengue, mas todos juntos. Agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou a nossa cabana. A nossa barraca que parece a toca do Gugu. Opa, agora tá melhor. Antes acho que só cabia eu e o... Já temos um teto pra morar. É galera, pra quem dizia. Nossa cabana, olha ali ó. Hum, hum, hum. Eu acho que agora já foi Dendo que temos um maçã de pessoas. Temos uma filha. Quem. Vamos considerar que fazer uma barraca no esporo sem lanterna é difícil. Sem saber como fazer uma. A gente viu um monte de vídeo na internet do que a gente podia fazer, mas parece que chegou agora e a gente tá ficando nervoso que a gente não lembrava de mais de nada. Eu não consegui fazer nada, gente. Eu só ajudei a pegar o pau. Não ficou grande coisa, mas dá pra dormir. Não ficou grande coisa, gente. Então, até agora, ainda não deu tempo de se arrepender, mas vou falar pra vocês que acho que é a coisa mais louca que eu já fiz na vida. Não tá fácil, mas vai lá. Eu tô tentando fazer uma porta ali. Só cuida pra não desmontar a barraca agora, amor. Não, eu não sei se fosse aquela porta, não é isso. Não, eu não sei se fosse aquela porta ali. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se nada é como um energético. Para dar o gás no final. Agora nós vamos voar! Já que não tinha rolado o surf, a nossa opção de adrenalina era dar um rolê de barco e procurar o nosso próximo pico, para quem sabe um futuro acampamento. Quando começamos essa aventura eu jamais imaginei que íamos passar por tantas situações. Confesso para vocês que nesse momento eu não estava mais me lembrando nem do primeiro perrengue que a gente passou. Eu só queria chegar em casa, passar uma pomada nas picadas que eu estava cheia delas e tomar um café quente. E sabe o que isso significa? Que muitas vezes a nossa mente nos sabota. Ficamos tão fixos no objetivo, que no nosso caso era montar o abrigo, que esquecemos que para isso acontecer tinha uma série de processos que precisavam ser feitos e que também envolviam outros perrengues. E que no fim das contas é tudo sobre uma jornada, onde pequenas atitudes fazem a diferença. Nunca é sobre o resultado, e sim sobre a jornada. E talvez essa seja a lição dessa aventura. Muitas vezes a gente quer resolver todos os problemas do mundo sozinhos, mas quando temos amigos tudo fica mais fácil. Espero que vocês tenham gostado de mais uma aventura, não deixa de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e comentar que eu adoro responder vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Mas enquanto isso, o vídeo que está aí na tela é super vibe e eu sei que vocês vão adorar. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.